O ator Max Ficondini, em sua quarta edição do Festival de Cinema de Gramado, está aqui fazendo várias atividades, presença sempre garantida aqui. E conta pra gente o que você anda fazendo, aprontando aqui, nessa 34ª edição do Festival de Cinema. Então, é o quarto ano que eu posso vir. Na verdade, esse ano eu vim pro final mesmo, pro encerramento só, porque as gravações da novela estão tomando todo o tempo da gente. E eu não podia deixar. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que eu ia conseguir vir pra cá. Então, eu adoro isso aqui. Essa cidade é linda, o público que vem pra cá é um público muito legal. O ar daqui é gostoso, a comida, tudo, as pessoas que a gente encontra. A gente é sempre muito bem recebido aqui também. Então, tudo isso é um atrativo, acho que, pra todos os atores que vêm. E pra quem acompanha a novela Páginas da Vida, o que pode esperar dos próximos acontecimentos envolvendo o teu personagem? Então, agora a gente vai ter uma passagem de tempo. Que a novela tava no ano de 2001. Vai ter uma passagem de tempo bem no dia do atentado do 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, aí a novela também passa pra 2006. Então, passam cinco anos aí. Eu vou estar mais velho, vou tirar aquele aparelho que eu tô usando, vou tirar o boné, vou ficar um pouquinho mais adulto. De história, eu ainda não sei o que vai ser. Eu acho que meu personagem vai fazer faculdade de educação física. Eu ouvi falar isso. Mas a gente também ainda não sabe, porque o Manuel Carlos, ele vai escrevendo. Conforme ele vai escrevendo, ele já vai mandando. Então, é só esse pouco mesmo que a gente tem. Mas tá muito gostoso de fazer a novela. Acho que a repercussão de novela das oito é uma coisa muito prazerosa pra qualquer artista. Porque você recebe o público em massa, assim. Todo mundo assiste. E a gente tá dando um ibope de 55 de média, 62 pontos de pico. Então, é muita coisa. Eu nem sei quanto que é isso, mas é muita coisa. É final de novela, como se fosse. Você esteve rodando um filme com o Cacá Diegues em dezembro último. Conta pros telespectadores a respeito desse filme. Como é que eles fazem, se eles já quiserem assistir, se já foi lançado? Então, o Cacá me chamou pra fazer o filme dele. Chama o Maior Amor do Mundo. É com o Zé Vilker, Sérgio Brito, Marco Rica. E eu fazendo o Zé Vilker com 19 a 21 anos. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Tô usando óculos também, pra disfarçar um pouquinho. E, enfim, eu gostei muito dessa participação. Espero que o público goste. As pessoas vão poder conferir agora no cinema, dia 7 de setembro. Por favor. A gente já tá em pré-lançamento. Fazendo algumas estreias, pré-estreias. E dia 7 de setembro, o Maior Amor do Mundo em todos os cinemas do Brasil. Acho que é. Acho que vão ser todos os cinemas.